Do outro lado o Everton, aí o Cebolinha, cheio de vontade, pintou outro cruzamento! Gol! Olha ele aí! Cedinho, brilhando o artilheiro! Diego Souza, pro Grêmio! Gol! Everton pode não fazer gols há um tempo, mas é um garçom nato! Percebeu a infiltração de Diego Souza e o cruzamento saiu na medida! Digo mais, nem cruzamento foi! Um belo passe do Cebolinha, a gente vai rever! Ajeita, puxa e quando o Diego Souza tá ali plantadinho, ó! Bola na cabeça do centroavante, mais um de Diego Souza! Comecinho de jogo e o Grêmio já está em vantagem! Diego Souza pra variar! 1 a 0 o Grêmio, Paulo! Everton, a posição é legal! Olha o passe no meio! Pro segundo goleiro rebateu! Michael! Olha ele aí! Maicon, pro Grêmio! Já tinha tentado uma de cabeça, marcando presença outra vez na área do Novo Hamburgo! Vai de bico! E de bico também vale! O goleiro vacilou, Jackson soltou nos pés do Camisa 8! Vou fazer e vou fazer de bico, disse o Michael, ampliando a vantagem! Vamos ver! Chuba! Partiu de canhota! Bomba pro gol! Gol! Olha ele aí! E é Zé Mário quem marca pro Novo Hamburgo! Uma paulada e o Vanderlei ficou reclamando de alguém na barreira! Pra mim, alguém encobriu e traiu ali a visão do Vanderlei, mas não dá pra tirar o mérito nenhum do Zé Mário, num chute forte, descontando pro Novo Hamburgo! Henrique, presentaço pro Matheus Lagoa! Pintou o gol de empate e o Vanderlei saiu! Gol! Gol! Olha ele aí! Cairo pro Novo Hamburgo! Custou demais o escorregão do Matheus Henrique! Um presente pro Matheus Lagoa e a enfiada de bola dele pro Juba! O Juba deu um tapinha, o suficiente pra tirar o Guilherme Guedes e o Vanderlei na mesma jogada! Cairo sozinho! O gol era pra ele! O gol era dele! Veio o Grêmio, Jean-Pierre, Guilherme Guedes, rasteirinho, saiu o gol! Gol! Gol, 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 gol! 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 Olha ele aí! É mais um do artilheiro, é mais um do goleador! Na medida, assistência do garoto Guilherme Guedes, Diego Souza, no meio da grande área pra conferir! A pouco teve um gol do lado, dessa vez batendo no chão de canhota! Tomárcio Nunes, Zemário, canhoto, partiu pra bola, bateu! Gol! Olha ele aí! Zemário, Zemário, de novo, pro Popo Hamburgo! O Everton tem o rebote, escora de cabeça, dois tocaram! Luciano na cara do gol! 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 Olha ele aí! Luciano! Luciano pro Grêmio! E pode botar na conta do Chicão e do Kessler! Bateram cabeça os jogadores do Novo Hamburgo! Pro Everton, vai tentar na bomba, dentro da grande área, foi bloqueado, levantou! Gol! Diego Souza! 1 minuto e 35 segundos, o Grêmio tá abrindo o score! 1 para o Grêmio, 0 para o time do Novo Hamburgo! Everton faz o cruzamento e ali está ele, matador, goleador do gauchão! Diego Souza, veterano! Renato apostou nele, vai lá abraçar o Renato! O Grêmio tá fazendo 1 a 0, tanto quanto o Internacional, que largou muito cedo contra o Esportivo! O Grêmio repete a dose contra o Novo Hamburgo! E aí, Leonardo Oliveira! Everton chegou pro fundo do campo, cruzou! Vai entrando, Michael! Gol! Gol do Grêmio, Michael! Com 22 minutos e meio, cada vez mais solidificando a ideia de que teremos Grenal na quarta-feira para decidir o segundo turno no Campeonato Gaúcho! Cruzamento do Everton, que apareceu outra vez como o Garçom! Garçom que quer voltar a trabalhar no restaurante, porque faz 5 meses que não consegue trabalhar! E aí, aí ele tá botando pra dentro no gol! Porque a bola bateu no goleiro, no primeiro toque que foi dado pelo jogador Alisson! E Michael pegou o rebote pra fazer o gol do Grêmio! 2 a 0, 22 minutos e meio! Vai dar Grenal, quarta-feira! Tá tudo se encaminhando, André! Piança! Zé Mário bateu o gol! Gol do Novo Hamburgo! Zé Mário, um canhotasso! O goleiro Vanderlei, sei lá se não falhou, porque tava no canto dele! O fato é que o Novo Hamburgo está fazendo o seu gol! Zé Mário, um belo chute! Um chute fortíssimo no canto do goleiro! E o Novo Hamburgo está descontando e marcando a 30 minutos e meio o seu primeiro gol! Agora tem dois para o Grêmio, um para o time do Novo Hamburgo, André Silva! Chegou, tocou, grande bola, olha o gol saindo, a bola para o Cairo! Gol! Gol de Cairo para o Novo Hamburgo! 38 minutos de partida, primeiro tempo! Novo Hamburgo perdia por 2 a 0, foi buscar um empate e agora não é granal! Agora é cobrança de pênaltis nesse 2 a 2! O Novo Hamburgo está marcando com o Cairo o segundo gol no erro do jogador Matheus Henrique, que armou um contra-ataque, um erro brutal do Matheus Henrique! E Cairo está marcando o gol do Novo Hamburgo, André Silva! O Grêmio foi errando o... ...grande combinação no Guilherme Guedes, cruzamento! Faltou, Diego Souza! Gol! Diego Souza outra vez! Guilherme Guedes, hein? Foi no fundo, há pouco ele fez um cruzamento, Diego Souza marcou o gol e o árbitro invalidou e não deveria ter invalidado! Agora ele foi no fundo de novo, cruzou e Diego Souza bateu de primeiro, ele é o goleador do gauchão! Ele é Diego Souza, ele é do gol, ele tem faro do gol, ele está fazendo o gol, o Grêmio está fazendo 3 a 2! 13 minutos e meio, etapa complementar outra vez, Diego Souza fez 3 gols, valeram 2, mas 2 que somados ao outro gol marcado pelo Grêmio e pelo Maicon, estão dando a vitória o Grêmio com esse resultado! Está querendo ir para a final contra o Inter na quarta-feira, André! No primeiro movimento que o Grêmio não ergueu a bola, a peita lá, André pode salvar o Grêmio nessa, Zé Mário na bola, gol! Gol de Zé Mário para o Novo Hamburgo, outra vez um chute forte, mortal, definitivo, sem chance de defesa para o goleiro do Grêmio, o Novo Hamburgo está empatando e agora complicando tudo, hein? Porque esse resultado leva para os pênaltis, onde tudo é lotérico, o Grêmio está empatando 3 a 3, o Novo Hamburgo surpreende, o Novo Hamburgo continuava atacando, levando perigo, o Novo Hamburgo tocava a bola, tinha maioridade, claro, o Grêmio melhor, mas o Novo Hamburgo querendo o jogo! E está aí o empate, e são 34 minutos, etapa complementar, complica tudo na vida do Grêmio, hein, André? Everton tentou de cabeça para dentro da grande área, o Wesley tocou para trás, voltou o rebote, gol! Gol de Luciano para o Grêmio, salvando o Grêmio a 45 minutos, o Grêmio se salva de um empate, se salva de uma cobrança de pênalti, porque Luciano está ali para marcar o gol, 45 minutos, o Grêmio tem mais sorte do que juízo neste jogo, está consolidando a vitória, quando dois zagueiros do Novo Hamburgo se batem, a bola sobra livre para o Luciano, e ele está ali para marcar o gol, e o Grêmio vai para a final, vai ter Grenal na quarta-feira, André! A ponta ganhou até Everton, matou no peito, cruzou de pé direito, Diego Souza, gol, tricolor! Gol! Do Grêmio! Diego Souza, Diego Souza, camisa 29, com um minuto de partida, antes dos dois minutos, o Grêmio começa com tudo, começa avassalador, arrasador, o Grêmio começa arrasando na volta à sua casa, na volta à Arena do Grêmio, Diego Souza, que saudades de balançar as redes da Monumental Arena Tricolor em Diego Souza, menos de dois minutos ele precisou para isso, de cabeça, colocando o Grêmio na frente, colocando o Grêmio perto da final, perto do Grêmio de quarta-feira, Diego Souza, camisa 29, é Diego Souza, um para o Grêmio, zero para o Novo Hamburgo, Bruno! Condição legal dentro da área, Everton cruzou, chegou, Alisson depois, Michael, gol, tricolor! Gol, 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 do Grêmio! Michael, Michael, camisa 8, aos 22,5, na metade do primeiro tempo, o Grêmio amplia, fica ainda mais próximo da final do confronto contra o Inter na quarta-feira, com o Michael, na segunda chance, ele não perdoou, não desperdiçou, Michael, sem abraçadeira, mas sempre o Capita, tricolor, olha o Capita aí, povo tricolor, com o Michael, camisa 8, o Grêmio faz na volta à Arena, 2x0 em cima do Novo Hamburgo, carimba o passaporte para a final, Bruno! Gol, autoriza Daniel Nobre Bins a finalização e o gol do Novo Hamburgo! Gol! Do Novo Hamburgo! Zé Mário! Zé Mário, camisa 6, com meia hora de jogo, aos 30 minutos de partida, o Novo Hamburgo entra no jogo, de novo, desconta na Arena, de bola parada, Vanderlei, Vanderlei, foi no seu canto, Vanderlei, não era o canto da barreira, era o canto do goleiro, o canto direito! Ih, rapaz, foi mão de alface nessa, o Vanderlei, não achou a bola, e o Novo Hamburgo desconta na Arena! Zé Mário, faz 1 para o Novo Hamburgo, 2 para o Grêmio, Bruno! No Novo Hamburgo, Matheus Lagoa, mandou para o Juba, botou para o meio, chegou o Cairão, atirou, gol do Noia! Gol! Do Novo Hamburgo! Cairão! Cairão, camisa 9, aos 38 minutos de partida, reage o anilado, empata o jogo na Arena, depois de estar perdendo por dois gols, na infelicidade do Matheus Henrique, o Noia no contra-ataque, igual ao marcador na Arena do Grêmio! Está indo para os pênaltis, a disputa da vaga na final, Cairão, camisa 9, 2 para o Novo Hamburgo, 2 para o Grêmio, Bruno! Jean-Pierre, na ponta esquerda para o Guilherme Guedes, cruzou o Diego Souza, tirou o gol tricolor, gol do Grêmio! Diego Souza, de novo ele, Diego Souza, camisa 29, aos 13 minutos do segundo tempo, é o coroa do Grêmio, e os guri também, Guilherme Guedes para Diego Souza, juventude, experiência, e o esperi, é o esperi do Grêmio, Diego Souza, matador que está decidindo, segundo dele, terceiro do Grêmio no jogo, Grêmio na frente, indo para a final, Grêmio vencendo na sua volta, Arena do Grêmio, Diego Souza, matador, arrasador, 1, 2, 3 para o Grêmio, o segundo do Diego Souza, 29, 2 para o Novo Hamburgo, Bruno! 34 do segundo tempo, na Arena, Zé Mário, perda esquerda, atirou, gol anilado! Gol, gol do Novo Hamburgo, Zé Mário, Zé Mário, camisa 6, o segundo dele, o terceiro do Novo Hamburgo, empata de novo na Arena, o anilado, aos 34 do segundo tempo, Canhoto batendo pênalti, vencendo Vanderlei de novo, antes de falta, agora de pênalti, Zé Mário, ex-Inter, está complicando a vida do Grêmio na busca pela vaga na final, tudo igual de novo, está indo para os pênaltis de novo, e o Zé Mário já mostrou que bate bem, 3 para o Novo Hamburgo, 3 para o Grêmio, Bruno! Everton, Everton de cabeça, manda para o Desespero na área, sobrou para o Luciano, atirou, gol, tricolor! Gol! Do Grêmio! Luciano, acredite, gol de Luciano, camisa 9, quase aos 45, aos 44 e 53 segundos, Luciano está fazendo o gol da classificação, o gol que está garantindo o Grenal na quarta-feira, e mantendo vivo o sonho do tricampeonato gaúcho para o Grêmio, Luciano, contestado, criticado, saiu do banco para fazer o gol da classificação do Grêmio, e foi comemorar com o Diego Souza, o artilheiro da noite, Luciano está recuperando o moral, está fazendo o gol da esperança do Grêmio, de seguir brigando pelo título do campeonato gaúcho, imortal tricolor, a imortalidade aparece na volta do Grêmio, a sua casa na Monumental Arena do Grêmio, Luciano, 4 para o Grêmio, 3 para o Novo Hamburgo, Bruno! Everton dominando o peito, está dentro da área, vai tentar de cobertura, cabeçada, Diego Souza, gol do Grêmio! Gol! Do Grêmio, Diego Souza! Da direita para a esquerda, de Alisson para Everton, de Everton para a cabeça dele de novo, para a cabeça de Diego Souza, subiu tranquilo, subiu sereno, e com menos de dois minutos, vai colocando o clássico Grenal no horizonte, Diego Souza, ele é o cara do gol, dois minutos do primeiro tempo, abre o placar na Arena, Grêmio 1, Novo Hamburgo, 0 Gutiérrez! Na frente, é para o Orejoela, chegou no Everton, cruzamento para a área, a bola vai entrando, é gol do Grêmio! Gol! Do Grêmio, o Maicon! Mais uma chegada pela direita, os jogadores do Novo Hamburgo pediram o impedimento, pediram a irregularidade, e o Maicon estava atento, na pequena área, no que ela sobrou, ele só botou o biquinho na bola, mandou para o fundo da rede, amplia o marcador, e vai confirmando o clássico Grenal na final, do primeiro, do segundo turno do campeonato gaúcho, Maicon, 22 minutos de bola rolando, ele é o cara do gol, está fazendo o Grêmio 2, Novo Hamburgo, 0 Gutiérrez! Agora sim, autoriza, partiu o Zé Mário para a cobrança, bateu, gol! 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 Do Novo Hamburgo, Zé Mário cobrando falta, a gente vinha falando, perigosíssima, perto da área, uma pancada, esperava aquela bola colocada, uma pancada, será que não dava para o Vanderlei, Será que não dava para o Vanderlei, essa bola, hein? Ela morreu no fundo da rede, Zé Mário é o cara do gol, está diminuindo, 30 minutos do primeiro tempo, Grêmio 2, Novo Hamburgo 1, Gutiérrez! Olha o Matheus Henrique escorregou, deu a bola, está pintando o gol do Novo Hamburgo, está sem goleiro, bateu, é gol! Gol! Do Novo Hamburgo, Cairão, camisa 9! E tudo começa no escorregão do Matheus Henrique, pega toda a zaga do Grêmio bagunçada, e sem goleiro, Cairão bota para o fundo da rede, o jogo está empatado, 38 minutos do primeiro tempo, Cairão é o cara do gol, está fazendo Grêmio 2, Novo Hamburgo também 2, Gutiérrez! Então recebeu de volta, Jampierre, boa abertura de jogo para o Guilherme Guedes, o cruzamento bateu, é gol! Gol! Do Grêmio, Diego Souza! E o Diego Souza faz o gol, olha para o Guilherme Guedes, e diz, obrigado moleque, cruzamento do Guilherme Guedes, foi um passe, encontrando o Diego Souza, onde ele tinha que estar, o artilheiro do Grêmio, Diego Souza, 14 minutos de bola rolando, no segundo tempo, Diego Souza é o cara do gol, vai colocando o Grenal no horizonte, Grêmio 3, Novo Hamburgo 2, Gutiérrez! vai de tudo para os pênaltis, Zé Mário, para a cobrança autorizada, bateu é gol! Gol! Do Novo Hamburgo, Zé Mário, cobrando o pênalti, bateu forte, bateu seco, tirando o goleiro Vanderlei da foto, o jogo está empatado, por enquanto, a decisão vai para os pênaltis, Zé Mário é o cara do gol, está fazendo o Grêmio 3, Novo Hamburgo também 3, Gutiérrez! Ele briga com o adversário, consegue tocar para dentro da área, ela sobrou na entrada da área, Luciano vai fazer o gol do Grêmio! do Grêmio Luciano! Luciano recebeu um presentaço da defesa, e aí era ele o goleiro, lá na quarta-feira ele errou, agora ele teve tranquilidade, para dominar, botar no fundo da rede, e aos 45 minutos, vou falar de novo, coloca o clássico Grenal no horizonte, 45 minutos do segundo tempo, o Grêmio parece que vai classificando para a final, Luciano, ele é o cara do gol, está fazendo o Grêmio 4, Novo Hamburgo 3, Gutiérrez! Ajeitou lá pelo setor esquerdo, o Everton fez o levantamento, olha o é chance de gol, GOOOOOOOL de Diego Sousa! Na jogada tramada pela direita, da direita para a esquerda, para a área, de Diego Sousa, coloca o melão na bola, marcando o primeiro para o Grêmio, grande presença Diego Sousa, o Grêmio asfixia o Novo Hamburgo, no início do jogo, bem cedo sai na frente o time do Grêmio, aí está Diego Sousa, a contratação aposta feita pelo Grêmio, Alisson cruzou, Everton dominou, ajeitou Diego Sousa, foi e golpeou de cabeça, 1 minuto e meio, 1 a 0, o Grêmio Diego Sousa, Matheus dá a vila, jogada para Everton, vai para o fundo, botou para a grande área, salvou o goleiro, voltou para Michael, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! gol de Michael para o Grêmio, outra jogada bem trabalhada do time do Grêmio, chega com força, Orejuela dá a condição para Everton cruzar, e a bola chegou na grande área, todo mundo se jogando, zagueiro, goleiro, Michael estava esperto por ali, na defesa parcial do goleiro, conseguiu empurrar para dentro do gol, o Grêmio chega lá, aos 22 minutos do primeiro tempo, Michael faz, Grêmio 2, 0 Novo Hamburgo, Matheus Dávila, posicionados, partiu para a bola, Zé Bário, bateu, GOOOOOOOL! do Novo Hamburgo! Um canudo para a rede do Grêmio, o Vanderlei não achou nada, golaço do Novo Hamburgo, 30 minutos e meio, desconta o Novo Hamburgo com Zé Mário, Grêmio 2, Novo Hamburgo 1, que canudaço, e Vanderlei conta mais os detalhes desse lance, foi uma bomba, era defensável ou não, o Dávila? Matheus Lagoa, Matheus Lagoa botou na área, olha o perigo, a chance do empate para Cairão, GOOOOOOOL! do Novo Hamburgo! Gol do Novo Hamburgo, Cairão, empata a partida! De forma rápida, o Novo Hamburgo surpreende o Grêmio, e chega o gol do empate, saindo do 2 a 0, Novo Hamburgo, a partir de um erro cometido no sistema defensivo, com o Michael, que tropeçou 38, bola nas costas do lateral, Guilherme Guedes, que saiu correndo, e no meio, Cairão botou para a rede, 38 minutos, do primeiro tempo, tudo igual, tudo igual, e por enquanto, o Inter não tem adversário, Dávila 2 a 2, botou para a Jampierre, olha o bolão, Guilherme Guedes, essa chance, e Diego Souza, gol do Grêmio! Diego Souza, Diego Souza, o nome dele é gol, Diego Souza, o nome dele é gol, Guilherme Guedes, grande do garoto, foi para o fundo, que jogada bem tramada, que triangulação, Jean-Pierre, Guilherme, Diego Souza, chapa com o pé canhoto, a bola está no fundo, do gol do Novo Hamburgo, 14, na verdade, 13 minutos, 13 do segundo tempo, Diego Souza, o nome dele é gol, a camisa 29, tem cheiro de gol, o Grêmio novamente, se coloca para a final, do segundo turno, contra o Internacional, com o gol de Diego Souza, quem confere é Matheus Dávila, autorizado, vai para o empate, o Novo Hamburgo, o Vanderlei pega, partiu, Zé Mário, gol do Novo Hamburgo, Zé Mário no alto, bate, cobra o pênalti, 34 minutos, uma pancada do Zé Mário, o Vanderlei foi para o lado esquerdo, o Zé Mário ficou com o gol liberado, estufou a rede, fala Matheus Dávila, tudo igual, passa pelo meio, Chiquão, ficou, a bola para Jeromel, vai marcar a bola para Luciano, gol, Luciano salva o Grêmio, salva o couro do Renato, Luciano salva o Grêmio, foi para a grande área, o Grêmio colocou seu time para a grande área, e a bola veio, chegou até Luciano, que acabou decidindo para o Grêmio, com o pé canhoto, botando para a rede aos 45 minutos, Luciano marca para o Grêmio, Grêmio 4x3, para cima do Novo Hamburgo, e sai para abraçar o goleador Diego Souza, Fala aí Matheus Dávila, manda o salão para o Everton, dentro da grande área, puxa para a perna direita, cruzamento de Caminho, sem gol, gol, Diego Souza para o Grêmio, o tanque, a força aérea tricolor, cruzamento na medida do Cebola, cruzamento na medida, com açúcar e afeto, botou na cabeça do tanque Diego Souza, subiu mais alto que todo o sistema defensivo do Noia, para cutucar, para o fundo da rede do goleiro Jackson, começa a ser do Grêmio, logo aos dois minutos de bola, rolando nessa primeira etapa, o Grêmio abre o placar, e Diego Souza, forma o descontrole, Jessica! velocidade de novo, a bola é boa, cruzamento feito, a tentativa, sobrou dentro da pequena área, gol! gol! Maicon para o Grêmio! uma jogada rápida pela ponta direita, cruzamento veio, teve desvio, teve defesa, teve toque do zagueiro, mas o Maicon estava ali, na oportunidade que se abriu para ele, de pico de chuteira, chegou cutucando para o fundo da rede do Anilado, para fazer o segundo gol da equipe do Grêmio, para colocar de vez o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, contra o Internacional, Maicon, forma o descontrole, Jessica! e vem para a cobrança, bateu o Zé Mário, gol! Gol do Novo Hamburgo, Zé Mário, desconta na arena, mas deu um chumbo grosso para cima do Vanderlei, belo gol do Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo desconta na arena, Grêmio 2, Noia 1, Jessica! Do Grêmio, vem o Novo Hamburgo, a tentativa dentro da grande área, rolou para a pequena área, gol! Gol! Do Novo Hamburgo na arena! O Grêmio sai jogando errado, deu de graça essa bola para a equipe do Novo Hamburgo, abertura do Matheus Lagoa, lá pela ponta direita, e alguém tocou essa bola para o meio, estava o Cairon por ali, para tocar para o fundo da rede do Vanderlei, empata o jogo no Novo Hamburgo, 2 para o Grêmio, 2 também para o Noia, Jessica! Aqui pela esquerda, boa bola do Jean-Pierre para o Guilherme Guedes, cruzamento feito de primeira, bateu o gol! Gol! É o Diego Souza para o Grêmio! Uma jogada que veio pelo lado esquerdo, Jean-Pierre pifando o Guilherme Guedes, cruzamento na medida para o centroavante, Diego Souza, bem posicionado, na perna canhota, se antes o Daniel Nobre Bins invalidou o gol dele, agora ele vai lá e faz de novo, e vai fazer mais, este é o Diego Souza, Diego Souza, forma o descontrole na arena, Jessica! Autorizado, correu para a bola, o Zé Mário, perna canhota, bateu e gol! Gol! Do Novo Hamburgo, o Zé Mário, na cobrança de pênalti, bateu forte de perna esquerda, goleiro de um lado, bola do outro, o Novo Hamburgo empata, 3 para o Grêmio, 3 para o Novo Hamburgo, olha rapaz, que jogo, Jessica! A equipe do Novo Hamburgo, ganha no primeiro momento, a defensiva da equipe do Grêmio, sobrou, bateu, gol! Luciano para a equipe do Grêmio! No apagar das luzes, no apagar das luzes, nesta partida, maluca aqui na arena, 4 para o Grêmio, 3 para o Novo Hamburgo, a zaga do Noia, rebateu de um lado, rebateu do outro, e depois rebateu errado, botou na feição para o Luciano, dominar na perna canhota, e cutucar na saída do goleiro Jackson, Luciano, faz o quarto gol da equipe do Grêmio, e... formam descontrole na arena, Jessica! Estou no peito, Everton, o Cebolinha está dentro da grande área, ajeitou, o cruzamento é bom, Diego Souza de cabeça, é gol! Gol do Grêmio! Gol do artilheiro do Campeonato Gaúcho, de novo, Diego Souza, de novo no cruzamento do Everton, muito parecido com o que aconteceu contra o Ipiranga, no último domingo, mas dessa vez sem a participação do goleiro, e muito semelhante ao que aconteceu no Beira Rio, logo cedo, um minuto e meio, o Grêmio está abrindo o marcador para cima do Novo Hamburgo, e encaminhando a sua vaga, a decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, Diego Souza, o artilheiro do Gauchão, está marcando, um para o Grêmio, zero para o Novo Hamburgo, o Diego Souza, grande passe na linha de fundo para o Everton, toque para dentro, defendeu o goleiro, voltou para o Maicon, gol! Gol! do Grêmio! Maicon! Ele antes tentou de cabeça, agora foi com o pé, no rebote, depois da jogada bem trabalhada, de novo pela direita, do Diego Souza, para o Everton, o Alisson chegou concluindo, teve até uma carga do jogador do Novo Hamburgo, a bola meio que bateu no braço ali do Alisson, mas no rebote do goleiro, sobrou para Maicon, gol aberto de biquinho, no canto, 22 minutos do primeiro tempo, o Grêmio faz 2 a 0, para cima do Novo Hamburgo, e fica ainda mais perto da decisão, no segundo turno do Gauchão, Felipe! Zemari, é para o Novo Hamburgo, vai Zemari, perna canjota, bateu, gol! 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 do Novo Hamburgo, aos 30 minutos do primeiro tempo, desconta o time do Noia, com Zemari na cobrança de falta, perda canjota, um chute forte, mas foi por fora da barreira, né? Vanderlei acabou parado, não sei que não viu a bola, mas foi um chute forte, já teve um leve desvio ali, me parece, no meio do caminho, o gol é do Zemari, está descontando para a equipe do Novo Hamburgo, agora 2 para o Grêmio, 1 para o Novo Hamburgo, Felipe! Foi escorregando, deu de graça para o Matheus Lagolho, o Novo Hamburgo chegando, pode pintar o gol do empate, o toque, caiu um gol! Gol! Do Novo Hamburgo! Num erro na saída de bola de Matheus Henrique, é, o gramado molhado de vez em quando, acaba atrapalhando, foi molhado demais, o Matheusinho ia fazer um passe na saída de jogo, era um passe, de uma forma fácil de ser dado, ele escorrega e dá de graça no pé do jogador do Novo Hamburgo, e aí, com 4 jogadores contra 4 do Grêmio, o Novo Hamburgo chegou, tabelando, Cairon com o gol aberto, recebeu, 2 para o Grêmio, 2 para o Novo Hamburgo, o que parecia ser uma tarefa fácil para o Grêmio, agora fica complicada, e o Novo Hamburgo está empatando, e com isso, leva a decisão para os pênaltis, o gol foi aos 37 do primeiro tempo, Felipe! para Jean-Pierre chegou, o Guilherme Guedes é boa a condição dele, o toque para dentro, Diego Souza, gol! Gol! Gol do Grêmio! De novo ele, o artilheiro do campeonato gaúcho, Diego Souza, dessa vez não tem como o Daniel Nobrevins invalidar esse gol, e de novo na assistência do Guilherme Guedes, como está parecendo bem esse garoto, dessa vez o cruzamento foi por baixo, foi rasteiro, Diego Souza com o pé canhoto, bateu no contrapé do goleiro Jackson, ele tinha uma carência muito grande de um fazedor de gols, não está tendo nesse ano, Diego Souza está sempre ali, em duas partidas no retorno aí, três partidas no retorno do campeonato gaúcho, ele já tem três gols, e é o artilheiro do gauchão, e gol importante aos 14 minutos do segundo tempo, Grêmio 3 a 2 para cima do Novo Hamburgo, e está indo para a decisão, Felipe! Unidade empatada, autorizada a cobrança, Zé Mário partiu para a bola, bateu, gol! Gol! Do Novo Hamburgo, que empata mais uma vez a partida na Arena do Grêmio, a cobrança alta, forte, no centro do gol, Vanderlei caiu para o seu lado esquerdo, chute do Zé Mário, foi mais ao centro, um pouco mais para o outro lado, uma paulada, não deu para o goleiro do Grêmio, 3 a 3, e olha aí o Novo Hamburgo, querendo pintar com a zebra, no campeonato gaúcho, mais uma vez a decisão, indo para os pênaltis, ele de cabeça, manda para dentro da grande área, dois jogadores do Novo Hamburgo, se atrapalharam, sobrou para o Luciano, é só fazer, bateu, gol! Gol! Gol do Grêmio! O gol do Alívio, o gol do desafogo, o gol da classificação, Luciano aproveitou, que vacilo da defesa do Novo Hamburgo, uma bola fácil que foi levantada pelo Everton, dois jogadores foram, e aí cabeçaram para trás, serviram o Luciano, era ele, o goleiro Jackson, Luciano que tem perdido alguns gols, dessa vez, teve um bom domínio, com tranquilidade, bateu no canto do Jackson, 4x3 para o Grêmio contra o Novo Hamburgo, e mais uma vez, o Grêmio está indo, para a decisão contra o Inter, no segundo turno do Campeonato Gaúcho, aos 45, foi o gol Felipe! A bolinha está dentro da área, fez o cruzamento para a área, e o gol do Grêmio, jovem! Aí, graça Gabriel! Gol do Grêmio, 1x0, e é o gol do Diego Souza, 1x0 para o Grêmio, 1 minuto e 48, Grêmio que avassalador, Juliano Brito! Prorejo, ela deixou para o Cebolinha, invadiu, ela cruzou para o meio, vai fazer, pegou o goleiro, voltou no Michael, gol! Vamos! Gol do Grêmio, o Michael! É do Capito, ele gosta de fazer gol, comemorou bastante, que biquinho, ele é a goleira, é a goleira, ele conferiu para dentro das redes, como se fosse um centroavante, dá até para ele tirar a mão do Diego Souza, e tu não guardou, eu guardei pai, estava ali na pequena área, Alá Romário, de biquinho, o Michael está ampliando para o Grêmio, garantindo a classificação, Grêmio 2, Novo Hamburgo 0, e Gabriel, vem Grenal aí, hein? É! Vem Grenal na quarta-feira! 30 minutos e 13, partiu para a bola, uma bomba, que golaço, gol da equipe do Novo Hamburgo, foguete ali do Zé Mário, hein? Não sei o que deu com a barreira, o que aconteceu, mas o Novo Hamburgo desconta, hein, Gabriel? Novo Hamburgo, olha o Matheus Lagoa, puxou para o meio, pode tentar o chute, invadiu o Grêmio do Novo Hamburgo, mas o jogo está parado, posição de impedimento ali do Cairon, não, deu gol, que erro, deu gol, deu gol do Novo Hamburgo, empata o jogo, numa falha do Matheus Henrique, olha, lamentável, não dá para falhar desse jeito, na saída de bola, hein, Gabriel? Gol do Cairon, empata o Novo Hamburgo 2x2, para o Jean, que baita jogada agora, é bonito para fazer, olha o Guedes cruzou para trás, gol do Grêmio, gol do Grêmio, de videogame, parecia que eu estava com o meu controle do PES aqui, jogando um videogame de pé em pé bonito, com cara de Grêmio, e aí a gente gosta, aí eu acho bonito, aí o Renato gosta, aí o Pepe Guardiola gosta, aí todo mundo gosta, de pé em pé bonitinho, com cara de videogame, e o Diego Souza está fazendo mais um homem, está sem freio, o homem é brabo, mas o cruzamento é do moleque, é do guri, todo mundo reclamava que não tinha cruzamento, agora tem, Grêmio 3x2, Diego Souza mais um, jogada coletiva, jogada bonita, com cara de Grêmio, hein, Gabriel? Passa de falta do próprio Zemário, ele que vai para a bola, partiu o Zemário, para a bola bateu, gol da equipe do Novo Hamburgo, empata 3x3, o Grêmio tem aí 10 minutos, mais os acréscimos, para tentar, uma sorte diferente no jogo, hein, Gabriel? Sem Diego Souza agora. É, e como tu falou, o jogo podia ser 4x3, né? Foi o que tu falou ainda, né? Antes de, de o Grêmio fazer o 3x2. Escorou de cabeça, para dentro da grandeira, cortou a zaga no Novo Hamburgo, cortou mal, cortou mal, para fazer Luciano, bateu! Gol! Gol! Do Grêmio Luciano! Agora ele fez certo! Caiu na feição, foi centroavante, agora ele matou legal! Sai, Zica! Luciano está fazendo o gol, e o gol da classificação, gol salvador do centroavante do Grêmio, tem que conferir, mas acho que a posição era legal, e na cara do goleiro do Novo Hamburgo, chapou bonito, canhotinha macia, e o Grêmio está calificando o Grenal na quarta-feira, Gabriel!